Olá, irmãos e irmãs, graças e paz à parte de Jesus. Privilégio estarmos juntos, mais um estudo bíblico, mais um tempo de reflexão da Palavra de Deus. A gente está na semana 11 do nosso Circuito Bíblico. O nosso Circuito é o nosso programa de leitura bíblica e a gente está lendo o Novo Testamento todos juntos. E aí tem sido um tempo muito especial. Então, na semana 11, quero convidar você a ler Atos 27. Atos 27, versículos que vão de 23 ao versículo 26. Eu vou ler o texto, depois a gente ora, depois eu dou o contexto, aplico o contexto, porque hoje nós vamos falar sobre o que fazer na tempestade. Através da história de Paulo, do que ele experimentou, você e eu vamos encontrar respostas sobre como que a gente tem que reagir diante das circunstâncias adversas da vida. E a gente especialmente tem vivido tempos muito difíceis, muito duros, de muito luto e de muita luta. Por isso, eu desejo que a graça de Deus seja soberana sobre o seu coração e sobre o meu e que o Espírito Santo nos abra um entendimento para ver aquilo que ele mesmo quer ensinar para nós, em nome de vocês, em nome de Jesus. Amém? Atos 27, 23 a 26 diz, Deus por sua graça, deu-lhe vida, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Esse é o texto, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, primeiramente por quem o Senhor é. Muito obrigado pela sua glória manifestada. Muito obrigado pela Bíblia. Obrigado pela sua presença. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Tem sido sempre soberano no nosso coração. Exaltado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que a gente tem de estarmos aqui toda semana para juntos aprendermos mais daquilo que o Senhor tem para nós na Tua Palavra. Papai, por favor, abra o nosso entendimento para que a gente consiga ver e aprender tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar sobre como nós devemos viver e agir diante das tempestades da vida que nos aparecem ao longo da nossa trajetória. Fala com a gente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é a história de Paulo. Paulo está aqui navegando e nesse processo dele, ele sofreu demais. Paulo está preso, ele foi preso, porque ele estava pregando o Evangelho. E aí, os judeus, os líderes religiosos ficaram completamente enciumados, com inveja dele e aí pediram para as autoridades romanas o prenderem. E aí, papo vai, papo vem, reunião aqui, tribunal ali, vai diante de um, vai diante de outro e ninguém resolve nada, ninguém quer condenar Paulo e aí tem uma hora que ele não tem outro recurso a não ser apelar para estar diante de César como o romano que era. Então, eles foram viajar de onde estavam para que pudessem, então, ir para Roma, para Itália. Então, Paulo estava indo na direção de Roma para se encontrar com César, para ser julgado pelo imperador. E nesse trajeto longo, nessa viagem longa de navio, ele passou primeiro por Sidon, depois ele atracou em Sidon, depois ele parou em Mirra, na Lícia, depois ele parou no Porto, Bons Portos, perto de Laceia. Quando ele saiu desse lugar, já estava encontrando muita dificuldade para poder chegar, então, a Roma. as águas estavam contrárias a eles. Na verdade, durante toda essa viagem, parece que Paulo já estava pressentindo, e o Espírito Santo falando para ele, que era um negócio que eles iam sofrer. Tanto é que ele alerta as pessoas, quem estava levando ele, ele alerta para desistir da viagem, mas os caras quiseram continuar. Então, porque eles quiseram continuar, Paulo era prisioneiro, ele não tinha o que fazer, então ele continuou junto com eles, mas ele avisou que estava preparado, na verdade, supostamente aconteceria algumas coisas bem difíceis. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto eles estavam, quando eles saíram desse Bons Portos, eles estavam indo ainda rumo à Itália, eles, então, enfrentaram uma grande tempestade, uma tempestade assustadora, uma tempestade que durou três dias, e durante cada dia eles tentavam fazer alguma coisa para permanecerem vivos, para permanecerem ainda navegando. Eles deixaram o navio à deriva, e depois foram jogando coisas fora, e aí foram tentando, de todo jeito, não naufragar. E aí, durante esses três dias, eles ficaram completamente desesperados, eles estavam tão assustados com o que estava acontecendo, que eles chegaram ao terceiro dia ao ponto de perder completamente a esperança de serem salvos. Então, é aqui que a gente está na história quando Paulo fala o que ele falou no versículo 23. Onde o povo estava completo, onde as pessoas do navio, o capitão, o piloto do navio, a guarda que estava levando ele e outros prisioneiros, todo mundo estava sem a esperança de salvamento por conta da tempestade. O cenário é esse. Só que aí levanta o homem de Deus. Levanta o homem de Deus dizendo que um anjo apareceu para ele. Um anjo do Deus a quem adoro. Um anjo de Deus a quem pertenço. o anjo do Deus a quem sirvo me apareceu e disse Não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. A primeira verdade que eu aprendo diante das tempestades enquanto estamos rumando, indo nos propósitos do nosso Deus, navegando na direção que Deus deseja que nós estejamos, é que mesmo que as tempestades sejam gigantescas, durem três dias, três semanas, três meses, três anos, quando nós perdemos a esperança de salvamento, quando a gente chega no fundo do poço, quando a gente se cansa demais de lutar com os nossos braços, quando o luto nos sucumbe, nos afoga, quando a dor é insuportável, Deus sempre manda alguém. O Deus a quem nós pertencemos, o Deus a quem adoramos, sempre manda um anjo, sempre manda alguém para falar com a gente, Sérgio, seu nome, não tenha medo. É necessário que você compareça diante de César. No caso de Paulo, para se apresentar diante de César, era o propósito dele naquele momento. Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, Deus tinha um propósito de usar a vida de Paulo diante do Imperador, diante da sua defesa pelo Evangelho em Roma, Deus queria usar aquela situação para a glória dele e para o bem das pessoas. Deus, ele manda alguém no momento em que nós perdemos a nossa força, quando a tempestade está insuportável, quando a gente pensa que vai morrer, não vai suportar mais, Deus manda um anjo para falar com a gente, não tenha medo, porque Deus, ele tem um plano especial para a minha vida e para a sua vida. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para o meu coração e para o seu coração. Deus, ele tem uma missão para mim, ele tem uma missão para você. Por isso que Deus manda alguém, por isso que Deus manda um anjo diante desse momento tão difícil, diante dessa dor tão aguda, tão intensa que de repente hoje você está sentindo. Deus sempre manda alguém para falar para você, filho, não tenha medo, não tenha medo. Deus sempre manda alguém quando é preciso, quando você mais precisa de uma voz, quando você mais precisa de um amparo, quando você mais precisa de um ombro, permaneça em Deus, clamando que ele sempre mandará um refúgio, ele sempre mandará para você um auxílio, ele sempre mandará alguém para você para dizer não tema, é preciso que você compareça perante César. A tempestade que você está vivendo tem propósito. O lugar que você está vivendo, eu estou com você. Você não está sozinho na dor, você não está sozinho no luto, você não está sozinho na enfermidade, sozinha na enfermidade, você nunca estará só, mesmo que pareça que está tudo sombrio, tudo esquisito, tudo abandonado, tudo indo contra você, você não está sozinho, sozinha, não tenha medo. E sim, às vezes, as prisões são necessárias para que a gente possa pregar para César. Sabe uma coisa? Tenho certeza que Paulo não gostava de nenhuma tempestade. Ele estava assim, ele estava sujeito a morrer no naufrágio daquele navio. Estava? Sim. Tenho certeza que ele não gostava muito do que estava acontecendo, ele não era um cara super feliz dando gargalhadas enquanto o navio sacudia, sacudia para um lado, sacudia para o outro. Claro que não. É possível sim que Paulo tenha ficado com medo, é possível sim, eu acredito fortemente que ele tenha ficado com medo, sim, do barco se rachar, do barco virar e eles morrerem todos ali no mar. É possível. E aí? E aí continuou clamando, continuou buscando, porque o anjo aparece é no momento que tem que aparecer, é no exato momento em que não tem mais outros recursos para a gente poder lidar. Filipe Anse já disse uma vez que é quando tentamos, tentamos, tentamos e não conseguimos e desistimos que Deus vem com a sua resposta, vem com o seu bálsamo, vem para nos socorrer, porque enquanto estamos tentando e tentando e tentando, ainda somos nós, ainda é a nossa força, ainda sou eu fazendo o que eu imagino que é o que tem que ser feito. Enquanto sou eu, não é Deus. Então é quando o eu cansa, o eu desiste, o eu morre, é que Deus superabunda no lugar da tempestade. às vezes é preciso que a tempestade aconteça para que a gente cumpra o nosso propósito, porque para Paulo ali, mesmo ele não gostando da tempestade, ele sabia que ele estava nas mãos de Deus, então não importa se é tempestade ou o dia claro de bonança, não importa se o navio está arrumando tranquilo e calmo ou se ele está batendo de um lado e para o outro, não importa, eu estou indo para um propósito e diante dessa minha ida enquanto estou indo para o meu propósito, eu estou em paz de que eu estou cumprindo aquilo que Deus quer para mim. Eu tenho certeza que Paulo tinha essa convicção de que ele estava rumando no trajeto certo, no lugar certo, no rumo certo, porque Deus era com ele, porque ele fazia aquilo que Deus queria que ele fizesse e não aquilo que era a própria vontade dele. Se Deus quisesse, se Deus estava querendo que Paulo tinha que comparecer com César, falar com César, estar diante do imperador para pregar o evangelho, que seja, mesmo que seja com correntes, mesmo que seja preso, mesmo que seja contra o desejo natural dele, a vontade pessoal dele. Às vezes, as prisões são necessárias, as tempestades são necessárias, as dores são necessárias para que a gente compareça diante de César, para que a gente pregue para o imperador, para que a gente pregue para o carcereiro, para que a gente pregue para o nosso inimigo, para que a gente pregue para o policial, para que a gente pregue na cadeia, para que a gente pregue para o nosso patrão, para o nosso amigo. A dor, às vezes, é preciso, é necessária, A tempestade, às vezes, é necessária para que a gente perca a força em nós mesmos e recorramos a Deus exclusivamente. Irmãos, às vezes, a dor é tão necessária quanto a alegria, quanto a bonança. Às vezes, a chuva forte é tão importante quanto o dia claro. E, sinceramente, irmãos, você já sabe que eu já falo isso algumas vezes. Na vida aqui é mais tempestade do que vida fácil. É mais tempestade, vida dura, do que dia claro de sol, sem nuvens. A sua dor, a sua, a minha, a sua prisão, a sua perseguição, a sua tristeza, a sua luta, a sua angústia. Qualquer outra coisa que você quiser dar nome para aquilo que você está sentindo agora. Isso, por si só, já é a própria pregação do Evangelho. Mas, mas, ouça bem isso que eu vou dizer para você. Mas como você vai agir? Como será a sua atitude diante dessa tempestade, disso que você está vivendo, dessa prisão, dessa dor, dessa angústia? A sua atitude diante dessa tempestade ou dessas coisas transformará as vidas das pessoas que estiverem próximas a você. Ah, vai. Então, a tempestade é a própria pregação, porque você está indo para um lugar que Deus quer que você esteja, e por isso você sofre demais da conta. Se você é um crente em Jesus, você está buscando a Deus sempre para que Ele ilumine os seus caminhos, para que você saiba para onde você tem que ir, para cumprir o propósito dEle, não a sua própria vontade, o seu desejo, aquilo que você quer conquistar e tal. E aí, enquanto você está indo, a maneira como você se porta diante dessa dor, as pessoas ficam olhando e falam, hum, tem alguma coisa diferente nesse rapaz, nessa moça, nesse homem, nessa mulher. E eu estou impressionado com isso. Deixa eu perguntar para ele o que é isso que está causando nele. Por que ele tem tanta paz diante de tudo isso que está desmoronando? Ele não está... parece que ele está fora da realidade. Aí ele vai responder, ou você vai responder, ou eu vou responder que sim. A gente está completamente fora da realidade. A gente não vive diante dessa realidade. A gente é de outra realidade. A gente é do céu. Nós somos cidadãos do céu. Nós aguardamos, não para essa vida, mas para a vida com Deus, a vida eterna, onde estaremos ao lado do nosso Mestre, Jesus Cristo. Por conta da sua missão e da minha, Deus cuidará de outras pessoas. Enquanto vamos cumprindo o nosso propósito, Deus cuidará de nós. E não só de nós, daqueles que estiverem recebendo também a mensagem enquanto estamos indo. No caso de Paulo aqui, nesse, nesse naufrágio, nessa, nessa viagem, foram 276 vidas poupadas que estavam no navio por causa do propósito de um, Paulo. Porque Paulo devia comparecer perante César para pregar o Evangelho. Deus salvou a todos. É, irmãos. Você pode ver isso lá no versículo 44. Por causa de Paulo, outras vidas foram salvas. Fora, todo o impacto da mensagem que Paulo teve ou causou em Roma e em outros lugares depois que ele passou por eles. as pessoas que estão à sua volta também têm a necessidade de serem salvas por causa da sua mensagem, por causa da maneira como você lida diante da tempestade, da maneira como você age diante de um possível naufrágio, de uma iminente morte. As pessoas querem ver como você responde a isso. E a melhor maneira de responder é confiando em Deus que sempre vai prover o escape, sempre vai prover a saída, sempre vai prover o envio de alguém para poder dizer não tenha medo. É importante que você compareça no lugar que eu quero que você compareça para pregar o Evangelho. Atos 28, 30 e 31 fala depois de dois anos inteiros, por dois anos inteiros. Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus, isso é em Roma, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Aleluia! O lugar que Deus quer que você vá, que você fique, que você cumpra o seu chamado, é o lugar que Deus vai usar você para pregar o Evangelho sem impedimento. Deus quer usar a sua vida diante da tempestade, diante da dor, para que você pregue na tempestade. Quando vier a bonança, que você pregue diante da bonança. e se vier uma outra tempestade que você pregue na tempestade. E assim, o ciclo da vida continua e a gente continua cumprindo o nosso dever no reino de Deus. Não importa a circunstância, não importa a dor, não importa o sofrimento, a gente sabe que Deus é conosco, não importa o que aconteça. Não reclama da dor, irmão, amigo, querido, querida, não reclama. Não reclama da dor, não reclama da perseguição, veja como que Deus quer usar a sua vida nesse exato momento que você está vivendo, nessa dor que agora é aguda em você, que agora parece que vai te afogar. Veja como que Deus quer usar você. Ele está mandando alguém agora para falar com você. Não tenha medo, eu estou com você e eu quero que você vá para falar com César, que você vá para o lugar que eu quero que você vá. Não tenha medo. Talvez essa pessoa, esse anjo, seja eu dizendo para você está tudo bem, Deus é com você ou talvez Deus vai mandar uma outra pessoa aí para falar isso para você. Mas se outro não foi, se outro não for, eu já estou aqui dizendo está tudo bem na tempestade, não tenha medo, o Senhor é por você e com você e Ele quer usar você hoje no lugar que você está, na dor que você sente, para a glória dEle e para o bem das pessoas que estiverem ao seu redor. Seja sensível, busque a Deus, ore ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Papai, muito obrigado pela sua presença. Te agradecemos porque o Senhor é conosco. Não importa as circunstâncias, o Senhor está conosco, o Senhor sempre manda alguém. eu te agradeço por isso. Te agradeço porque o Senhor manda alguém para falar está tudo bem, não tenha medo, é importante que você vá para o lugar que eu quero que você vá. Não importa como, mas eu quero que você vá, então tenha paz, eu estou com você. Traz essa consciência para mim, traz essa consciência para as pessoas que estão me ouvindo agora, me assistindo e que o Senhor poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Tenha misericórdia de nós, ajude os meus irmãos a terem consciência de que o Senhor permanece, não importa a circunstância, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que Deus abençoe sua vida, a gente se vê numa próxima vez. Tchau, tchau.